Música Os santos em estilo barroco, vestidos com tecidos raros, encontrados na França, na Grécia e em países árabes. Criação do estilista Said Santiago, ele mesmo se intitula o estilista dos santos. Mineiro de Conceição do Mato Dentro, município a 160 quilômetros de Belo Horizonte e que foi comarca de Sabará. Santiago diz que a inspiração vem dos centros históricos que reúnem a arte barroca de Minas Gerais. Eu sou da Minas Colonial, eu nasci em Conceição do Mato Dentro e lá eu desde criança convivi com os altares barrocos. Então essa ideia, essa atmosfera sempre permeou o nosso trabalho, mesmo enquanto moda, enquanto tapeçaria e agora como arte sacra. Cada peça é única. O tempo de confecção não pode ser medido, diz o autor. Às vezes ele passa semanas arrematando pequenos detalhes. Valéria acompanha o trabalho de Said Santiago há mais de 10 anos. Já adquiriu dezenas de obras. Eu já comprei mais de 20 peças. Meu carro-chefe é sempre Santo Antônio, que eu compro e distribuo. Normalmente eu fico sem, então tem sempre que ter um reservado. São 18 anos de pesquisa e dedicação ao minucioso trabalho de vestir as imagens chamadas de neobarrocas. E aqui no TST estão expostas 60 peças, uma amostra das milhares de obras do artista que estão espalhadas pelo mundo. No Brasil, as peças ocupam com frequência importantes espaços culturais. É um resultado muito prazeroso. Nós temos aí já milhares de peças espalhadas pelo mundo. Roberto Carlos, Bibi Ferreira, agora a presidente Dilma ganhou de presente uma obra nossa. Então nós ficamos muito honrados que esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho de pesquisa bastante aprofundado, mas que tem um resultado, felizmente, muito acolhedor e muito abrangente. Legenda Adriana Zanotto